Bom dia gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma receita de gengibre em conserva. Esse gengibre eu sempre faço pro meu sogro, que ele gosta muito desse gengibre estilo japonês, aqui chinês, né? Não sei. Enfim, oriental aqui, esse gengibre em conserva é muito gostoso, faz muito bem pra saúde e é super prático de fazer. Então eu começo assim, ó, eu descasco todo o gengibre e vou picando ele da maneira mais fácil. Quando você compra o gengibre mais maduro e é mais novinho, fica mais fácil, tá bom? Então vamos picar todo ele aqui e seguir com a receita. Agora eu vou colocar aqui o gengibre pra ferver, por mais ou menos uns 3 minutinhos, pra tirar a parte mais forte dele, pra gente fazer a conserva depois. Nessa vasilhinha eu vou colocar aqui meio vidro de vinagre de maçã. Eu não tô usando vinagre de maçã, mas você pode usar qualquer vinagre que você tiver aí na sua casa, tá? É que eu já tenho o costume de usar o vinagre de maçã, que a gente aproveita aí os benefícios dele. Depois disso, a gente vai vir então com o açúcar. É uma xícara e meia de açúcar. Então vamos lá, ó, uma xícara e meia xícara de açúcar. Depois, uma xícara de água, tá? A gente vem com uma xícara de água. Água filtrada aí, tá bom? E uma pitadinha de sal. A gente vai deixar isso aí ferver pra fazer a nossa conserva. Agora que já ferveu o gengibre, eu vou escoar ele aqui. Tirar a água. Pra quem gosta de chá de gengibre, pode utilizar essa água, tá? Mas como a gente não vai utilizar ela aqui, eu vou jogar ela fora mesmo. Ó, aí dá uma lavada nele aqui, bem lavadinha. Enquanto isso, aquela fervura que eu fiz do vinagre com açúcar e pitadinha de sal e água, vai ficar esfriando pra gente poder colocar aqui depois. Agora a gente vem pra montagem, que é a coisa mais simples que tem. A gente vai pegar aqui então o nosso gengibre. Já tá fervidinho aqui. E vamos colocar num pote de vidro. É importante que o pote seja de vidro, porque o vidro ele é mais higiênico, na conserva, né? Ajuda a durar mais e também não libera chanoestrógeno como os potes de plástico. Então é importante que seja um pote de vidro, tá bom? Aqui eu vou tentar colocar o máximo do gengibre que eu conseguir aqui dentro, ó. E agora eu vou cobrir com o líquido, aquele preparado de vinagre que a gente fez. Então eu vou colocando aos poucos, porque ele vai enchendo desde o lado fino até cobrir. Essa conserva, ela dura muito, muito mesmo, cerca de uns 4, 5 meses. Desde que você deixe ela curtir um mês fora da geladeira. E quando você for abrir pra consumo, aí ela dura mais uns 3, 4 meses na geladeira, tá bom? E é isso, a receita da conserva. Espero que vocês tenham gostado. E depois, com o passar dos dias, ela vai ficando rosada. Então, segredito, se você quiser separar por um corante também, mas não é necessário, assim, né? Porque o gengibre já solta essa tintura rosada dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, já sabe, né? Aquele clichêzinho de sempre. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, né? Sua dúvida ou o que você quiser escrever aí. Se não gostou também, fala o que você não gostou pra gente melhorar aqui os nossos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí